Música Na realidade nós estamos aqui para falar sobre algo novo Que não é comum em nossa sociedade Que seria uma celebração de homenagem póstumas E eu estou até com o Jacques Tegani aqui, nosso amigo Israel Fernandes E Jacques traz uma palavra para a gente Traz até uma tradução do que seria póstumas O que seria Jacques de uma maneira fácil de se entender Uma pergunta muito pertinente Pelos estudos que eu fiz, Israel, Marcelo, quem vai assistir a gente A cerimônia póstuma normalmente é feita de uma forma posterior Até a palavra póstuma, ela tem alguns defensores da sua etimologia Que significa aquele que vem depois Então normalmente uma cerimônia póstuma seria após a partida de alguém O enterro, essa parte mais tradicional que acontece E depois de alguns dias se faz uma cerimônia póstuma Trazendo a memória, as lembranças, a história E significando a partida Acho que esse é o conceito Tenho aliás convicção que seria um conceito mais aproximado da palavra póstuma Aquilo que vem depois É uma cerimônia muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos Onde eles se reúnem para fazer E aqui a gente tem também, dentro do âmbito religioso e até do social As pessoas se juntarem para relembrar o que aconteceu A história, o caráter da pessoa, os exemplos, a emoção, o sentimento O que ela deixou como legado, não só palpável, mas aquilo que é intangível De repente uma palavra que foi pronunciada, um conselho que se recebe Ou na forma artística, física Tudo isso é legal, é sim póstuma Aquilo que vem depois Existem alguns defensores da palavra que dizem que essa é a etimologia Aquilo que vem depois E as pessoas gostam de lembrar muito disso Até nós temos o dia de finados aqui no país Que eu acho que a gente nem precisaria de dia de finados Dia das mães, dia dos pais Porque dia dos pais, dia das mães são todos os dias E para que ou porque termos apenas um dia, Israel? Para lembrar das pessoas que partiram Por que não deixar isso atemporal? Nós fazermos isso independente da época Um mês, dois meses depois, três meses, um ano, dez anos depois Lembrar desta pessoa Trazer pessoas queridas, amigos, familiares Para nós celebrarmos a vida daquela pessoa De modo especial, Marcelo Num tempo onde a gente não tem oportunidade de se despedir É o momento onde você pode reunir amigos e familiares Para que você possa dar o adeus Até mesmo através de piadas que a pessoa gostava Contar um pouco da história dela Aquilo que ela vivenciou no dia a dia Isso é fundamental E de uma forma leve Para tirar aquela dor que a pessoa tem sentido Eu ouvo dizer que seria até uma forma de cura Para a emoção que a pessoa está sentindo naquele momento Eu acredito que o Israel traz uma palavra chamada contraste É o contraste que faz a gente valorizar as coisas Talvez essas datas comemorativas Que trazem relembrar os momentos É até um verbo muito ativo que a gente tem Muito próprio até da proposta que a gente está colocando O contraste faz a gente valorizar Às vezes aquilo que é diferente De repente a gente perde um momento que nunca tinha vivido Porque a morte de forma corpórea Ela é algo inédito Toda pessoa que passa essa experiência Essa própria dinâmica de vida E acontece que ali fica uma marca A questão do contraste Aquilo que é diferente chama a nossa atenção De repente a partida de alguém Traz um momento diferente Um momento inédito E as pessoas colocam uma data para poder celebrar Colocam uma data para relembrar aquele momento Eu acredito que por esse motivo As celebrações que hoje têm datas específicas Elas nasceram desse ponto Aquilo que era o contraste Quando era homogêneo Talvez não vinha tanta diferença De repente o heterogêneo Ou seja, aquilo que é diferente Que é a ausência de alguém Ela se faz presente Porque na morte as ausências Elas são mais presentes Tem gente que lhe sente mais falta de alguém Quando essa pessoa literalmente partiu A gente não consegue mais acessar A gente não consegue mais ter um abraço Uma presença física, viva E essa ausência torna-se mais presente Aí a gente precisa memorizar isso Através de um dia específico Talvez seja um dos motivos Por essas datas serem tão presentes Hoje para mim Verdade E eu vejo o seguinte A gente caminha por cemitérios E vê os epitáfios Com a data de nascimento Um tracinho E a data da partida da pessoa Só que a vida da pessoa Não é aquele tracinho Tem toda uma história ali E por que não trazer A memória O que significa aquele tracinho A vida daquela pessoa Relembrar os momentos alegres Felizes Momentos em família Para quê? Para manter viva Essa chama da saudade Ou seja, pegar o luto E transformar o luto em saudade E não digo trazer ali A memória em fotos Filmes Não Trazer Imagens Não imagens Mas trazer a questão Da vivência Que tivemos com a outra pessoa Acho que isso é muito importante Para este momento Que nós estamos vivendo E para todos os momentos Que nós vamos viver Essas pessoas Que foram queridas nossas Não podem ser esquecidas Nós temos que lembrar Porque elas deixaram um legado Aquele tracinho É um legado Esse legado Não pode ser esquecido Aí eu trago A experiência Que nós tivemos Que foi O cerimonial A celebração Da vida Do Jair Sim Onde ali A gente teve a oportunidade De contar um pouco Da história dele Falar um pouco Sobre a família O Marcelo Conduziu muito bem Ali onde ele falou Da viagem Que os filhos Tinham um sonho Que ele sonhava Junto com os filhos Do ambiente Que ele participava Que era ali O Como é que chama? Esporte clube O esporte clube Milizabel Santa Isabel E você falou até Do cachorrinho Esqueci o nome Do cachorro É Os detalhes Que enriquecem Os detalhes Enriquecem Os detalhes Essa é a proposta Pegar detalhes Da vida Daquela pessoa E trazer Para aquele momento E mais que isto A gente compartilha Com familiares Esse momento Na celebração Para que os familiares Venham E também externem Momentos que tiveram Com aquela pessoa Porque a saudade Nos faz mover É aquele negócio Nós trazermos o passado Para o presente Vivemos o presente De maneira intensa E projetarmos um futuro Com base No que aquela pessoa Deixou para nós Isso é importante Se contemplar Tem um grande pensador Chamado Montaigne Que dizia que a morte É muito mais Do que um acontecimento Existem duas formas Para a gente compreender Uma é através do estudo Outra é através Da contemplação Para a gente Contemplar o acontecimento O questionamento Do porquê Se foi uma morte Esperada Ou uma morte Grágica Que vem inesperada A esteira da morte Às vezes é inesperada Às vezes ela vem De uma forma já previsível Mas geralmente De forma impreduzível Até porque o humano É um dos únicos seres Capazes de perceber Que os dias deles São contados E quando a morte Se aproxima Geralmente o humano Tem essa sensibilidade O que a gente está fazendo aqui Nada mais é do que Um estudo Como é que a gente pode Compreender isso melhor Se quer entender isso Talvez a gente possa compreender Nem tudo tem explicação Se você sair do campo Científico Biológico Que é mais fácil Explicar a morte Se ficaria mais difícil A gente adentrar Num campo Psicológico Num campo Filosófico Que seria a morte Muitos pensadores Entraram nesse aspecto Eu falei de Montaigne Que ele dizia Que existem essas duas formas Estudo ou contemplação Você analisar o hábito Mas tem um grande Um filósofo alemão Chamado Schopenhauer Ele dizia Que a morte Ela é a musa Da filosofia Se não existisse a morte As pessoas não teriam Inspiração para Filosofar Questionar Refletir Pensar Vamos supor Que nós Vivessemos eternamente Nessa terra Talvez a preocupação Não atingiria o nosso ser Por que a gente deve aproveitar Melhor o tempo Se eu sempre tenho ele Como companheiro Por que a gente deve aproveitar Melhor a vida Sendo que ela nunca Iria se despedir Então se ela se despede Se a morte se apresenta Ele dizia que ela é uma musa Inspiradora A morte A morte Inspira a gente A questionar Como é que de repente A gente pode viver melhor Vocês concordam Com essa teoria? Eu acho ela no mínimo instigante Porque a morte é um tema Ou ela amedronca Ou ela instiga Para muitos ela pode causar Um objeto de estudo Sim Para outros E até mesmo a culpa A culpa da pessoa ter vivido E não ter compartilhado Tudo o que deveria Ou por ter faltado algo Ou por ter feito algo Não que uma celebração Vai tratar disso Mas ela também mostra que Nós vivemos com aquela pessoa Bons momentos Porque quando a outra pessoa se vai Que aí vem essa musa da filosofia A morte é a musa da filosofia Que faz nos pensar um pouco mais A gente começa a pensar Só nas partes negativas Mas a celebração que nós estamos propondo E trazendo É nós lembrarmos das partes boas E aí a gente consegue viver bem Até mesmo com a ausência física da pessoa Mas ela está dentro de nós No nosso coração Tirar o peso da dor Tirar a angústia Tirar a depressão Eu acho que esse é o propósito maior Reunir os amigos e familiares A morte ela tem esse aspecto de religar Por mais que é uma partida Uma discutida Mas se a gente pensar numa palavra chamada Religião Que é uma palavra muito comum aqui no nosso país Mas vai muito além de um culto De uma liturgia De um ritual espiritualista Existem duas etimologias defendidas Por alguns especialistas dessa palavra Que a primeira significa religar Eu acho que se existe um acontecimento na vida Que religa as pessoas É a morte Às vezes a partida de alguém Faz religar os entes queridos Amigos que há muito tempo me seguiam Eles se juntam num momento de tristeza E há um religar Um ato de religar Um verbo religar Ele se torna mais presente E a segunda etimologia Defendida por alguns especialistas É uma releitura sobre algo E a gente faz a releitura de repente De alguns exemplos De alguns conselhos Da obra que a pessoa deixou De uma forma corporificada Física, sentimental, moral A morte traz esse aspecto Então ela tem sim o quê? De religião Não no sentido de ritual Mas no sentido de significado da palavra De trazer pra perto E tem uma parte no cristianismo Nas Sagradas Escrituras Que diz sobre essa questão De na casa do luto Como é que fala mesmo? Na casa do luto Há mais sabedoria Do que numa casa em festa Porque na casa onde há luto Você para pra meditar Refletir sobre a vida Agora na festa não Na festa é o momento Eu costumo dizer que A alegria é a péssima professora Que nós temos na vida Nós não aprendemos nada com alegria Nós aprendemos mais Quando há um problema Há situações adversas Vamos pegar um exemplo simples Você vai viajar Você está sem o step Aí de repente Seu carro no meio da estrada Fura o pneu Aí você fala Puxa, se eu tivesse o step Mas se você tem o step E não acontece nada Você vai e volta Você vai e volta E você não se prepara Até mesmo para ter um step Bom na próxima viagem Mas você se prepara para a outra Já verificando Deixa eu ver como está o step Porque você teve um problema no passado Então até mesmo na nossa vida No luto Nós aprendemos a viver A trazer experiências Do negativo Mas trazer experiências Para vivermos de uma maneira positiva E isso é importante Até porque Porque a perda de alguém Nós temos certeza De que vai acontecer Com outra pessoa A perda de um parente De um amigo De um conhecido Perdemos um Nós temos vários amigos aqui Eu tenho o Israel Eu tenho o Jacques aqui Não querendo que vocês morram amanhã Mas todos nós Está oferecendo serviço para mim É, então Você quer contratar Mas todos nós Estamos sujeitos a isso Duas coisas é certas na vida Quando nós nascemos Uma que nós vamos viver Outra que nós vamos morrer Então Como eu passei Por uma experiência Eu aprendo como passarei Pela segunda Terceira experiência E a gente trazendo Nós trazendo esse tipo De celebração Cerimonial Ameniza E nos prepara Para um momento Mais agradável Também para uma outra Eu acho que a palavra Memória e passado Essas duas palavras São frutos Para a gente poder Trabalhar bastante E vale lembrar Que nos Estados Unidos Isso é algo comum Que nos Estados Unidos Eles demoram até um mês Para embalsamar o corpo Depois de um mês Vai se fazer A cerimônia E como já foi dito Ali nos Estados Unidos É um momento de Lembrar da história Contar piada Enfim Trazer aquilo que No latim Socios Vai dizer A palavra Socios Eu acho que até o humor Dependendo como é colocado O humor Ele cabe em vários lugares E até numa cerimônia dessa De repente a pessoa Vivia uma vida alegre Gostava de uma sociedade feliz Momentos Leves Talvez o humor Ele caiba numa situação Bem utilizada Com uma boa injeção De forma respeitosa Até mesmo a palavra humor Vem do latim humor Que se pronuncia De forma idêntica E significa úmido Vamos supor que a pessoa Viveu uma vida De uma forma plena Plena é muito difícil Mas que ela gostaria Ela umedece a vida dela Através das emoções Os sentidos Dos resultados práticos Da família Dos amigos Até da própria vida Ela emana isso Isso é o humor É aquilo que literalmente Umedece a vida Então o humor Não quer dizer só Uma risada A palavra humor Significa o que é úmido E a sociedade Sabe fazer uma cerimônia Bem humorada Bem úmida Com o líquido da vida Que ele mais gostava Se for a alegria O sucesso O caráter A amizade E o que você colocou De sócios Está chique Está chique Que sócios Vêm de sociedade De sociedade De companheirismo Naquele momento Que eu preciso De um companheirismo De um ombro amigo Então eu achei que É muito válida Essa proposta De reunir pessoas E o Jacques comentou De uma maneira bela Essa questão Do humor Porque quando Em conversa Com pessoas Quando nós Perguntamos pra ela E aí Como era a sua vida Com o fulano Ah nós passeamos Eu lembro Quando nós viajamos Fomos pra tal lugar Aconteceu isso Essa É a ideia Né É isso que nós queremos Trazer pras pessoas Os momentos bons Né O mundo já está cheio De coisa ruim Né Vamos lembrar das coisas boas Vamos lembrar das coisas boas As coisas boas É isso que as pessoas querem Lembrar de momentos agradáveis E claro Com todo um enredo Bem trabalhado Bem elaborado Participação dos familiares Participação de amigos Até música Né Porque a vida é uma música Não é isto? Exatamente O Israel O que você acha De como a gente montaria Uma celebração Como é que as pessoas Contratando você Marcelo Amin Poderiam ter Um cronograma Um questionário A forma mecânica De elaboração Porque a gente sabe Que existe o lado Muito humano Porque a gente já teve Pessoas queridas Que morreram Pessoas que a gente Praticou a empatia Nos colocamos no lugar Daquele que perdeu Um ente querido Um amigo Um parente E a empatia Ela não é só Para as pessoas Que a gente ama Empatia é mais fácil A gente colocar Quando a gente ama Mas quando a gente Não conhece as pessoas A empatia é mais necessária Você ver alguém Que partiu Que você não tinha Qualquer vínculo Para você sentir Aquilo exige Uma empatia E é necessário A gente colocar Não só Para aquelas Que a gente tem Um laço de sentimento De amor Um vínculo Afetivo Mas as pessoas Que a gente não conhece Porque elas também Vão passar pelo processo Da morte Eu creio que fazer Uma leitura Da pessoa que nos procura Seja fundamental O exemplo que eu dou A Juliana Que entrou em contato Conosco Ela não sabia Aquilo que ela queria Então nós direcionamos Através do que? Através de um questionário Saber da família Saber do que ele gostava Saber do hobby Então através dessa pesquisa A gente consegue identificar De qual forma Que nós vamos conduzir Para onde é que nós vamos E isso é fundamental Para que nós possamos Fazer um cerimonial Inesquecível Que a pessoa Que a pessoa Ela vai dizer Poxa vida Valeu a pena E eu quero ver de novo O vídeo Assim como acontece Com a Lourdes Que a Juliana nos relatou Que ela sempre está vendo E tira aquela dor De repente está ali Do coraçãozinho Então essa é uma das formas Que nós podemos Estar trazendo como experiência Experiência Eu acho que é essa palavra Não é, Marcelo? Experiência Experiência É o alívio O alívio Eu acho que o alívio Consola A gente pode trazer Como propósito Como objetivo Como sentido Dos nossos cerimônias E ajudando A passar aquilo Que é inevitável Que é muito Inspirado numa filosofia Grega antiga Eles diziam Que existem leis naturais A morte é uma delas A gravidade A velocidade do som Nascimento Juventude Velhice Muitas coisas existem Que independem Da minha concordância E a morte é uma delas Mesmo que eu não concorde A morte vai continuar Cumprindo o seu papel Conforme está escrito A morte nunca diz Chega Ela sempre cumpre o seu papel E de alguma forma As nossas celebrações Elas ajudam A superar A passar Com uma boa dose De emoção De conceito De técnica De conhecimento De humanidade Ajuda as pessoas A passar por isso Então as leis naturais A morte está inclusa Dentro delas É uma lei natural E isso A gente precisa De alguma forma Ajudar as pessoas Eu acho que esse é O nosso Propósito Também dentro Dessas celebrações A segunda seria Os pensamentos E sentimentos A gente pensa muito Sobre o assunto Esse assunto Para mim é extremamente natural Desde a minha infância Eu penso sobre a morte Não como desejo Não como desejo Eu não tenho pressa Nenhuma para morrer Fique bem claro Não tenho pressa Mas por que Que isso acontece Como acontece Quais seriam os motivos Não só naturais Desejo Desejo De passar por isso De uma forma mais leve Eu sempre pensei nisso E o que é a morte Com certeza É a questão Do pensamento Traz isso E a questão do sentimento Porque o pensamento Eu compreendo O que é a morte E o sentimento Eu valorizo Eu posso compreender Pensar o que é a morte Que infelizmente É uma lei natural Só que o que eu sinto Integra as pessoas Dentro de mim Por isso que uma partida Às vezes ela é dolorida Todo mundo sabe De forma pensante Que a morte Vai chegar Ou melhor Muitas pessoas Têm essa capacidade De pensar Mas o sentimento Valoriza Integra a pessoa Dentro do coração Ela se materializa E a última Questão da expressão O corpo É uma expressão Que através dele A gente coloca Através da voz Do sorriso Das palavras Do olhar Da fisionomia A celebração Que a gente quer colocar As pessoas que buscam Esse trabalho tão bonito